Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha filha Mostrando o meu pão Então gente... Oh meu amor E gente, hoje eu vou gravar um videozinho com ela gente Onde eu vou brincar com ela um pouquinho Primeiro gente, ela está brincando com a casinha O que foi amor? O que foi? O que foi? Aqui o ursinho Aqui o Dudu Gente, ela não quer a Dudu, ela ficou tão feliz com o brinquedinho Você ficou feliz com o brinquedinho? O que foi? O que foi? O que foi, Pinchê? O Uau Uau? Cadê o Uau Uau? Levanta 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 Gente, então é isso. Tchau. Dá tchau. Fala tchau. Dá tchau. Ela tá dando tchau. Dá tchau. Que gatinha.